Olá pessoal, eu vou aqui demonstrar para vocês uma aulinha rápida e prática de como eu montei esse pengente natalino, tá ok? Para começar eu vou demonstrar aqui para vocês, eu adiquei esses MDFs, que são recortes a laser, você vai encontrar possivelmente eles na madeira crua ou ele já com tecidinho. Talvez você consiga conversar com seu fornecedor e ele faça já com tecido natalino. Eu aqui então, como eu tinha todos eles nesse floral, eu fiz a pintura, ok? E vou demonstrar agora para vocês essa parte que eu fiz. É um processo simples, mas que vou fazer aqui para vocês verem, para ter um vídeo completinho dele. Estou usando aqui a tinta acrílica fosca, no tom cereja. Dispus aqui a tinta na bandeja e agora eu vou passar um rolinho pigmeu dentro dessa tinta. E fui passando em toda a peça. Você vai precisar fazer isso umas duas de mão, tá? Agora, com ela pintada no tom cereja, vou pegar o estêncil, a tinta metal colors ouro e um pincel pituá. Esse aqui, no caso, é um 462 da Condor. Agora, eu vou carregar um pouquinho no pituá. Trabalho um pouco a tinta aqui. No guardanapo de papel, tiro o excesso e transfiro com o estêncil em movimentos circulares. E faço as estrelinhas. Terminou de fazer a pintada das estrelinhas, remova o estêncil com cuidado. Deixa ele secar. Ele seca rapidamente, já que o pincel não estava com uma carga grande de tinta, ok? Agora, vamos fazer esse detalhe em dourado também. Com aquele mesmo pincel, eu só faço esse movimento aqui, ó. Eu não recarreguei de tinta o pincel, eu tô só usando aquela carga que eu coloquei pra fazer com o estêncil essas estrelas, tá? Ó, só vai passando e se precisar, recarregue de tinta, mas remova novamente o excesso. Como eu fiz pra fazer as estrelas no estêncil. E o MDF está pronto. Aqui, vemos que eu fiz essas asinhas feitas com arame. Você pode estar utilizando o arame da meia de seda, que o pessoal faz. É um arame bem maleável, ele já tem também em várias cores, inclusive já dourado. Então, no caso aqui, eu optei pra usar um arame galvanizado, tá? Então, o que eu fiz aqui? Vou mostrar nessa outra ponta. Eu fiz esse todos individuais. Mas aqui, só pra demonstração, eu peguei um alicate e fui fazendo isso. Só um giro, tá? Esse é um arame galvanizado de 1.24 milímetros, tá? Para conseguir esse tom dourado, né? Porque ele vem assim, branco, claro, assim, cromado, né? Eu utilizei a Super Color Metálico Tec Bond no tom dourado, ok? É só fazer movimentos circulares e espirrar sobre os metaisinhos a quantidade que você vai fazer, ok? Agora, vamos fazer a parte do corpinho, o casaco e a cabecinha que são modelados em biscoito. Para o corpinho, eu peguei 14 gramas de massa, ah, desculpa, 13 gramas, fiz uma bolinha, sove bem a massa, tá? Fiz uma bolinha e agora eu vou fazer aqui, ó, afunelar um ladinho. Poderia fazer assim na mão também, tá? Para fazer essa coxinha. Fiz a coxinha com essa parte da mão. Lentamente eu vou achatando a peça. Para ficar bem rente, as laterais da mesa. Agora eu vou achatar aqui para ficar um triângulo. Com o cabinho de um pincel ou um lápis redondinho, você vai fazer essas marcações. Fez as marcações. Vai fazer esse movimento, essas puxadinhas, esse carinho, para dar o formato, como se fosse a sainha da anjo. Ok? Fez essa bota sobre a mesa. Alise. Agora eu vou fazer uma textura nele. Eu estou aqui utilizando uma lixa, uma lixa de ferro. É uma lixa 50, ela é bem grotesca. Ela vai me ajudar a fazer essas texturas. Até a própria lixa dava para fazer aqui as marcações da sainha, tá? Eu dei essa sugestão, caso, para facilitar, né? Se você não tiver uma lixinha dessa, você pode estar utilizando uma escovinha, ok? Aí você faz assim... Ou uma bolinha de papel alumínio amassadinha e vai passando. Ou até mesmo uma esponja dessas de lavar louça, tá ok? Fica a sua escolha. Então, aqui nós temos o corpinho da anjinha. Agora aqui dá até umas 20 gramas de massa. Eu vou fazer o casaquinho. Então, vou fazer assim. Frente e para trás. Achato. Ok? Vou achatar e vou pegar um rolinho e vou abrir essa massa. Se você não tiver um rolinho, pode estar usando um desodorante spray, né? O corpinho do desodorante. Pronto. Não faço a massa muito fininha, ok? Agora aqui eu vou utilizar desses cortadores ovais. Eles têm oito tamanhos. Eu vou estar utilizando o sétimo. Cortei. Para auxiliar o seu corte, você pode estar utilizando um creme. Ou, de repente, aqui eu vou apresentar para vocês. Um produto da Tecbond muito bom, que é o Lube. Esse aqui é o Lube. Ele é um desengripante maravilhoso, tá? Vale a pena ter em casa. Geralmente, eu boto um pouquinho aqui na mesa. Ó. Espalho. E, às vezes, até, ó, para colocar aqui nesses cortadores. E, às vezes, é ótimo. Super aconselho. Agora, vamos remover, né? Fazer esse movimento aqui para retirar as rebarbas. Se eu tivesse colocado o Lube antes, não teria, né? Nos cortadores, não teria causado essas rebarbas. Agora, é pegar e alisar. Os kits que eu mostrei na aula, eu levei esses pedaços do prato descartável, para fazer a textura, tá? Então, aí é só pegar, pode ser com a mão. Ou pode pegar um rolinho e passar sobre. E, aqui, ó. Eu vou estar utilizando esse aqui, que eu adoro, parece um tricôzinho. Não, não pegou ali. É. Vamos ver o que acontece. Ó. Aí, coloque sobre uma espuma e reserve para secar. Aqui temos uma quantidade de 11 gramas. Para fazer a cabecinha da anjinha. Você pode estar utilizando a cor que você quiser, tá ok? Vou dar uma amassadinha. Fiz uma bolinha. E agora, eu dou essa achatadinha. Ok? E é isso. Reserve, deixa secar, tá? Enquanto a parte do biscuit está dando uma secadinha, lembrando que o casaquinho e o corpinho, você tem que pelo menos esperar, se não puder esperar secar, principalmente o casaquinho. O casaquinho não pode estar totalmente seco. Você deixa ela criar uma película por uns 10 minutos. E aí, para fazer a pintura, para ter ainda condições de dobrar a peça sobre o corpinho. Enquanto isso, nós vamos fazer aqui. Aqui, eu utilizei 11 centímetros dessa renda de algodão crua, tá? Aí, o que eu fiz? Eu só fui passando, alinhavando com uma linha. Essa linha é uma linha mais grossinha, é uma linha 10, tá? Só fui fazendo isso aqui, ó. Isso aqui vai entre a cabecinha, vai no pescocinho da anjinha. Passei a linha. Agora, eu vou simplesmente fazer o quê? Vou amarrar. Ó, ficou um fuchiquinho. Amarrar duas, passar dois nozinhos, tá? Pra ficar... Não ter perigo de desmontar. E tiro o excesso. Os cabelinhos, eu utilizei essa linha aqui, ó. A sucena da círculo, ok? Aqui, eu peguei... Vou pegar um pedaço aqui dela, ó. Pra fazer o cabelinho, eu fiz cinco tufinhos. Entre os dedinhos mesmo, ó. Dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito. Segura aqui. Agora, eu vou utilizar essa linha, que é o retroço de overlock. Aqui, meio... Só vou fazer... Pressione, puxe com força, derrode... E puxa. Esse lado... Lácio assim, viu? Agiliza bastante esse fio aqui. Não precisa costurar, não precisa amarrar. Cinco tufos desse. Esse lacinho, que eu escolhi, mas você pode escolher um ou outro também. É esse rolo aqui, ó. Da Melasso Fiz. Tirei um pedaço. Vou medir aqui pra vocês. Eu só peguei e fiz aqui, ó. Tirei esse pedacinho aqui. Vamos cortar e medir. Deu quase onze centímetros. Aqui, seria o caso de, de repente, passar assim pra vedar numa chama de uma vela, tá? Mas como eu não vou lavar essa bonequinha, não vai pra máquina, Eu só vou fazer isso aqui. Tirei mesmo, cortei. Franzi. Segurei aqui no meio. E novamente... Com a linha de overlock. Fui enrolando. E ficou assim, feitos os lacinhos. Agora, vamos fazer a pintura do corpinho da anjinha. Eu vou estar utilizando o vermelho escarlate e o vermelho fogo. Um tom é bem mais fechado, o outro é mais aberto. Peguei o pincelzinho pintuado, o mesmo que eu utilizei pra fazer o dourado. E vou pegar, trabalhar no vermelho mais escuro. Ok? Dei uma carga, tira o excesso. Movimento circular, né? Eu vou preenchendo aqui, dando o tom. Ó, fiz a peça toda. Com o mesmo pincel, eu vou pegar o vermelho mais claro. Trabalho aqui na bandeja. Tiro o excesso. E movimentos circulares novamente, né? Nevezinho, a mão no pincel. Fica um efeito muito bonito e diferente. É isso. Vamos pegar o casaquinho. Põe o casaquinho, usei a tinta acrílica fosca no tom turquesa. Mesma coisinha, tá? Um pouquinho, pituazinho. Trabalho, carrega em cima. Trabalho um pouquinho na bandeja. Tiro o excesso. Trabalho e movimentos circulares. Lembrando que seu biscuit, pra fazer isso aqui, tem que estar pelo menos com 10 minutos de uma película seca formada aqui. Ou, se você precisar acelerar o processo, você passa o secador frio sobre ele, né? Pra criar essa película pra poder fazer a pintura logo. Ok? Então, aqui feito, ele fica assim, maleável. Pra gente poder cobrir o corpinho da bonequinha. Então, ele fica assim. Vai ficar tipo mantinho, assim, né? Não, sobretudo. Vamos fazer a pinturinha da cabecinha, que é bem simples pra poder começar a juntar as peças. Aqui eu tenho a cabecinha, eu peguei essas sombras, uma broxinha aqui, ó, um pincelzinho. Vou fazer as bochechinhas. Vou tirar o excesso primeiro, isso aí é melhor, tá? Tiro meu papelzinho. Aqui. Feito as bochechinhas. Vou pegar um pinta-bolinha. E vou carimbar os olhinhos. Pra o número dois que eu tô usando. Agora, eu vou fazer com a tinta branca, os pontos de luz. Legal, o número um. Pode ser um palitinho, ó, vou botar uma luz aqui na bochechinha. Na outra. O certo seria esperar os pontinhos pretos secarem, tá? Vou aqui devagarzinho. Fazer os pontinhos. Tentar botar mais em pézinho. Ó. Foi só isso que eu fiz os olhinhos dela. E agora, vamos montar nossa peça. Começar a colocar essa cordão de pérola, tá? Ele no comecinho é um pouquinho difícil, mas ele passa. Ó. Aqui tem um... Vamos inverter. Aqui ele tem uma falha. Nesse. Esse aqui eu coloquei pra gente fazer um lacinho. Um charme, né? Depois eu passei esse fio dourado. Esse fio dourado é pra amarrar na árvore. Ele aí mede, faz um nozinho. Agora, nós vamos aqui... Colocar primeiro essas asinhas. Vim aqui com a cola universal. Posicionei uma. Colocar aqui. Essa vai pra cá. Então, eu vou passar a cola aqui. Poderia ser... Cola universal. Poderia ser a... A cola quente, tá? 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 Só cuidado, quando for passar a cola quente, não fazer um volume muito grande da cola. Coloca aqui. E a outra assim. Dá uma ajeitadinha. Posiciona mais aqui. Certo? Aqui. Mais um pouquinho. Feito isso, nós vamos pegar o corpinho da anjinha. Aqui eu tenho o corpinho dela. E essa cabecinha tem que estar bem seca pra fazer esse segmento aqui, tá? Então, ó. A cabeça tem que estar bem durinha. Porque se você for colocar os cabelinhos com a massa ainda recém-feita, vai encolher, vai amontoar os cabelinhos. Não vai ficar muito feio, não vai ficar legal. Então, aqui. Pra começar... Nós vamos botar um... Começar, vou colocar aqui, ó. Esse arame galvanizado. E como essa cabecinha tá mais dura, eu vou usar um agulhão. Pra poder introduzir o arame aqui. É só pra me dar um... Facilitar aqui. Aqui também, antes de mais nada, vai essa parte desse detalhe, desse fuxiquinho que fizemos. Aqui eu vou adicionar cola de silicone. Segure um pouquinho. Pode ser a cola de silicone ou pode ser a cola universal. Você escolhe. Vou adicionar a cabeça. O ferrinho tá descendo. Então, a gente vai primeiro colocar aqui na cabecinha. Tá utilizando o alicate pra me ajudar nessa tarefa. Pronto. Agora tá bem preso. E eu vou passar a cola instantânea no ferrinho. Mas, tome cuidado. É só um pouquinho, tá? Opa. Falei um pouquinho e veio muito. Tirei o excesso. Tirei o excesso. Que é só pra ele poder fixar aqui dentro do corpinho. Agora nós vamos botar o casaquinho nela, né? A manjinha. Bom. Aí fica como vocês desejarem, né? Centraliza. E vem fechando. Vou colocar essa parte aqui pra fora. Levanta o fuchiquinho. Preciso utilizar uma ferramenta pra ajudar. E agora nós vamos fazer... Um pinguinho aqui na lateral. Lambozadinha aqui nessa outra lateral. E fecho. Aí ajeita novamente aqui. Utiliza, de repente, um pedacinho de... Larame, uma agulha. Ó. Faz isso. Feito isso. Vamos pegar uma colinha quente. E adicionar ela aqui na base. Tô aqui com a cola quente. É um bastão de cola... Da Tecbond. Vamos primeiro colocar os cabelinhos. Faz o seguinte. Ache o centro dos tufinhos. Coloque a cola. Tem uma... Ache. Vamos ver se eu consigo... Aqui. Vamos ver se eu consigo posicionar a cola aqui. Na madeirinha. Pronto. Vai bem aqui. Pra botar esse cabelinho, a cabeça tem que tá bem sequinha. Aqui. Botei um. Começa com um em cima. Vem aqui, dobra. Pode também tá utilizando a cola de silicone. Aqui. Agora, vem pras laterais. Novamente. Agora, eu vou pro outro lado. Só relembrando. Ache o centro do tufinho. Dobre. E coloque a cola ali no meio. Com cuidado, pra não queimar a mão. Assim, um pouquinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pra adicionar o lacinho. O lacinho, eu pego junto aqui, dobro e vou passar a cola aqui. Se você utilizar a cola de silicone, você segura um pouquinho. Ou, utiliza um alfinete pra ele fazer essa parte de segurar pra você e depois você remove esse alfinete. Colocar aqui, na lateral da cabeça. Segurou, soltou. Vai ajeita. Se quiser cortar um pouquinho o cabelinho dela, pra dar uma ajeitadinha, tirar uns fiapinhos. Tá? Pode fazer. Arrumar o cabelinho dela. Arrumar o cabelinho dela. Esse tesouinho aqui tá um pouquinho ceguinha. Ceguinha. Pronto. Tirar aqui esses fiapos. E agora, aqui, novamente, eu vou passar cola quente e adicionar ali na plaquinha. Eu vou adicionar desde a cabecinha pra fixar até o corpinho todo. Aqui. Presiona ela. Posiciona ela. Sigura um pouquinho. Tchau. Aqui. 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 E depois aqui é só ir dando os retoquezinhos, como você quer, arrumar o cabelinho, cortar um pouquinho, tá? Você vai ajeitando conforme quiser e ao seu gosto. Então, aqui tem a aulinha da Anjinha Pingente de Natal. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e me ajudem se inscrevendo no meu canal para que eu traga mais conteúdos bonitos, belos, maravilhosos como estes para vocês. Muito obrigada, até a próxima!